Isso é a Rodoviária Federal, o Inspetor Ciro, que mais uma vez é um prazer receber o aviso, Inspetor, no nosso programa Tribuna Livre. Seja bem-vindo mais uma vez, a casa é nossa e bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital, é um prazer estar aqui e estamos aí à disposição. Bem, o assunto inicial é o Encontro Nacional de Segurança e Trímites do Trânsito realizado essa semana, e foi uma realização de que a Polícia Rodoviária Federal teve decisiva participação. O senhor faz uma avaliação rápida desse encontro? O encontro foi muito proveitoso, nós tivemos bons resultados aí e demonstramos principalmente a integração de todos os órgãos aqui das Sociedades de Mato Grosso e Trânsito com a questão trânsito. todos exibuídos aí na resolução, na redução do nome de acidentes, mortos e feridos no trânsito. Isso pra nós foi preponderante. Morte no trânsito urbano e principalmente no trânsito das estradas, Inspetor. Isso, isso. Hoje nós temos que atacar em todas as frentes, né? Porque o condutor que está aqui no trânsito urbano, em algum momento ele vai pra rodovia e vice-versa, né? Então nós temos que ter a preocupação aí com todos, com todos os envolvidos, né? Todos os agentes envolvidos no trânsito. Então pra nós é importante. Na questão legal, na questão da legislação do trânsito, o que precisa mudar na legislação pra facilitar o trabalho da polícia rodoviária, das polícias do trânsito? Olha, nesse encontro e no seminário que fez parte do encontro, foram discutidos vários temas, né? Dentre eles, infraestrutura, educação, a parte de infraestrutura, a parte de legislação e esforço legal e outros eixos também. Na parte de legislação, foram discutidas várias ideias com relação a possíveis alterações do código de trânsito, possíveis alterações de resoluções, enfim, foram discutidos vários aspectos. E algumas propostas foram elencadas, algumas ideias foram postas na mesa, né? E pra nós, agora, o segundo passo seria realmente a proposição, né? E até mesmo por parte do Ministério da Justiça, no nosso caso, de encaminhar algumas propostas aí para o Legislativo, pra que a gente possa fazer, de repente, alguma alteração. Dentre as propostas, uma das questões até levantadas pela própria Polícia Regional Federal, a possibilidade de nós fazermos notificações de velocidade, inclusive pelo instrumento que é o tacógrafo, que é o registrador instantâneo de velocidade e tempo, que estão aí nos veículos de carga, de transporte coletivo. Então, essa foi uma das questões que foram levantadas. A gente sabe, inspetor, que, é claro, o encontro tem muito teórico, né? Muita teoria. Mas você vive o trânsito na prática, no dia a dia. E a prática do dia a dia inclui, naturalmente, a estrada, e a condição das estradas. Essa, principalmente, infraestrutura de Mato Grosso do Sul, chegou a ser discutida no encontro? Olha, nós discutimos infraestrutura de uma maneira geral, né? Em meio de país. E, mas, como nós estamos aí no dia a dia, e a gente realmente tem visto algumas coisas... Hoje, no Estado, nós temos, de certa forma, a estrutura está boa, a estrutura do lugar está boa, federal, né? Existem várias propostas que nós temos que atuar em cima de pontos específicos, né? Com cinização, com, de repente, com requerças de defesa, principalmente aqui no nosso anel rodoviário, que seria interessante, alguns pontos, de passagem de pedestres, enfim. Mas surgiram várias propostas, né? Entre elas, de repente, na rodovia que não é duplicada, você criar pontos de ultrapassagem, vamos dizer assim, ou seja, uma faixa adicional de tantos em tantos quilômetros para que possa ser feito, facilitar a ultrapassagem nas vias. É, mas me parece que isso aqui na BR-163, parece que existe bons trechos da BR-163. Isso, isso é um excelente exemplo aí, né? A gente tem a BR-163, já existem essas faixas adicionais, né? Mas, como o trânsito é muito intenso, nós precisamos, de repente, ter mais alguns outros pontos. Em outras rodovias, como a BR-163, não tem, né, esse petróleo. É, já dificulta um pouco mais, porque não existe essa estrutura. Mas são propostas que vão ser levadas aí para o Ministério, para os outros órgãos envolvidos, né? E o interessante foi justamente a integração dos órgãos, né? E onde todos puderam participar da sua opinião e também apresentar propostas, apresentar dificuldades aí que existem para realmente efetivar aí alguns procedimentos. Ciro, sabemos do trabalho que você vem fazendo junto à Polícia Rodoviária Federal, né? E já é transformando uma... já é uma unanimidade hoje aí perante os colegas que trabalham nessa gloriosa força policial. Ultimamente se fala muito, se falou muito em criação de polícia de fronteira. Uma nova polícia de fronteira. Eu perguntei esses dias ao comandante do CMO, general comandante do CMO, e foi praticamente o contrário dessa criação dessa polícia de fronteira que estão falando hoje aí, cantando em verso de prós, principalmente a presidenta. Bateu muito quando ela assumiu de criar uma polícia de fronteira para... Porque toda uma arma que chega no Rio de Janeiro, passou por Mato Grosso do Sul, entrou pela Bolívia, entrou pelo Panaguai, né? O general disse que é totalmente o contrário. Ele acha que precisa, sim, fortalecer as polícias resistentes e dar uma condição melhor de trabalho. Qual é possível o posicionamento do superintendente da Polícia Rodoviária Federal que combate, né, inloco hoje esses problemas na fronteira? Eu também sou muito favorável à questão de você fortalecer as instituições que já existem. Nós temos exemplos aqui no Estado, né, da Polícia Militar, do DOF, da Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, que já vem desenvolvendo um bom trabalho aí, nós temos resultados expressivos aí, principalmente na pressão de drogas. E eu acredito que você fortalecer as instituições que já existem com o mais efetivo, com o mais material de trabalho, tecnologias hoje, que nós temos que investir bastante, nós temos visto aí uma própria proposta da Presidência da República, que é o plano nacional de enfrentamento aos crimes de fronteira, né, a UENAFROM também, é uma estratégia nacional para a atuação na fronteira, que já vai possibilitar aí alguns avanços nesse sentido aí, de reforço, inclusive, de efetivo, de tecnologia, no caso da Polícia Rodoviária Federal. Eu acredito que nós precisamos investir nas forças que aí estão. Quando se fala investimento hoje, esse investimento para a Polícia Rodoviária Federal, como é que está? Está recebendo, a Polícia hoje tem, ultimamente, recebido esses investimentos para melhorar o trabalho no Mato Grosso do Sul? Nós já temos aí adquiridos alguns equipamentos, algumas questões, né, estamos aí num processo de concurso público, né, agora vamos iniciar um curso de formação, então já vai haver um incremento de um efetivo, equipamentos foram adquiridos aí, estão em fase de entrega, né, e eu acredito que para os próximos anos aí nós vamos ter, inclusive, concursos específicos, né, para efetivo, para atuação na fronteira. Nós temos investimentos na estruturação dos postos de fronteira, foram adquiridos recentemente viaturas também, já com recursos desses, da fronteira, então são em fase de entrega nos próximos meses, né, então temos recebido aí um apoio aí, né, em relação à atuação da fronteira. O Favaro, na superintendência, a última superintendência, o senhor assumiu, fez uma revitalização nos postos, né, praticamente todos os postos da Polícia Rodoviária Federal foram reformados, e parece que essas reformas continuam ainda em alguns postos. Tem previsão de construção de novos postos, novas rodovias do Mato Grosso, senhor presidente? Nós vamos dar continuidade, né, na reforma dos postos, nós tivemos aí alguns postos que estão com problemas aí de... empresas abandonaram a obra, né, mas já estamos retomando aí nos próximos meses, e vamos reformar, a proposta é reformar todos os postos, primeiramente os de fronteira, e depois os outros postos do Estado, né, então nós vamos dar continuidade nessa estruturação nossa. E existem propostas, é claro, que dependem de outros fatores, como efetivo, como, enfim, viaturas e disponibilidade de outros equipamentos, né, mas existe um planejamento estratégico da unidade aqui, da superintendência, para a criação de novos postos, em Corumbá, em Porto Matinho, Vela Vista, em Maracajú, então são outras possíveis unidades na região de... entre Camacuã e Chapadão, Ribas do Rio Pardo, então é um planejamento estratégico, está certo que a médio e longo prazo, porque dependemos de vários fatores, principalmente a questão de efetivo, enfim, para podermos efetivar a construção dessas bases, mas existe todo um planejamento para que isso aconteça. O Sérgio falou agora há pouco a respeito das rodovias BR-163, né, e BR-262, BR-267, a 163 Norte é um problema, é, recentemente eu perdi meu sobrino a 163 Norte, né, que eu... o que que acontece com essa rodovia em cima? Qual que é o... por mais que duplique, por mais que coloque essa... é... 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 por mais que as pessoas continuam morrendo nessa BR-163. É, eu fui... a gente sempre viaja para aquele lado, fui para Chapadão, eu tive que sair da pista três vezes, daqui, ó, a São Pedro, para não bater de frente, contrapassagem perigo, contrapassagem errada, carreteiro à noite nessa rodovia, não dá espaço, não dá vaga para ultrapassagem. O que que acontece com essa BR-163 Norte, que é a rodovia da morte hoje no Estado? Olha, senhor, a gente até... nós sentimos muito aí pelo falecimento do seu sobrinho aí, é... é... realmente a 163 é uma característica especial, né, nós temos feito várias atuações específicas ali, um trabalho no conjunto com o DEMIT para identificar pontos críticos, possíveis melhorias, inclusive estruturais. É... hoje nós estamos... é... implantamos uma... uma forma gerencial de realmente otimizar os nossos recursos, os nossos meios, para atuar em pontos específicos, mas o que chama atenção, e aí é um trabalho que foi bastante discutido, uma temática que foi bastante discutida nesse encontro, principalmente, que é a questão da educação, a questão da consciência do condutor. Nós temos que ter consciência, é um trabalho que nós procuramos fazer, não só com a fiscalização, mas também com as autuações, mas também de educação para o trânsito. E hoje, o cidadão condutor, ele precisa ter consciência e o respeito à vida do outro, precisa ter respeito ao espaço do outro, precisa ter respeito, consideração com a vida humana. E muitas vezes nós vemos que, é... em determinadas pessoas, isso não acontece. E esse desrespeito com o outro, né, essa falta de gentileza, falta de... até mesmo de educação, isso aí traz realmente esse transtorno que a gente vê aqui na BR-613. Infelizmente, é... a intervenção nesse tipo de caso não passa só pela fiscalização, não passa só pela autuação, que seria o... É que vai estar na escola, então, né? Exatamente. Essa é a ideia. E hoje, né, nós já temos aí projetos que atuam na educação escolar, mas... e os condutores que aí estão hoje? Qual a solução? Nós que já estamos aí calejados, né, no trânsito, aí, o que fazer, né? Nós temos que realmente ter um trabalho específico disso aí, de criação de cidadania. Eu sou do tempo da OSPB, da escola, né, e nós tínhamos ali todo um trabalho de cidadania, e nós temos que resgatar isso aí no país, né? E isso passa realmente e vai refletir diretamente no trânsito. Espetor, houve, há alguns anos atrás, aqui no Maturas do Sul, que me parece que, em nível de Brasil, a estadualização de muitas estradas, muitas rodovias federais. Aqui teve essa que vai para Cidrolândia e Maracatu, não parece que é a DS-60, né? DS-60. DS-60 e tal. E estão... A União está construindo outras rodovias, que dessa de Alcinópolis, a Coxim e tal. Como vai ficar essas estadualizações, que vão permanecer as estadualizações? Como vai ficar essa rodovia de Alcinópolis para Coxim? Vai ficar sob a jurisdição da Polícia Rodoviária Federal? Ou ainda não tem a definição sobre isso? Sr. João, hoje não temos ainda uma definição, né? Porque passa pelo Ministério do Transporte essa resolução. Então, ocorreu, sim, com a medida provisória 082, a estabeleção de vários trechos de rodovia aqui no Estado. E outras estão sendo construídas aí. Nós acreditamos, pelo menos em tratativas aí, que a grande parte desses trechos que vão ser pavimentados ainda, tirando as rodovias que são eminentemente estaduais, né? Algumas vão repassar para nós. Nós temos uma... Trabalhamos com uma perspectiva aí de recebermos, pelo menos, mais 1.500 quilômetros de rodovia que vão ser pavimentados, vão ser passados para a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Mas isso são tratativas e nós não temos uma definição específica aí, sim. Por exemplo, mas partindo da hipótese de 1.500 quilômetros, a Polícia Rodoviária Federal tem contingentes suficientes para atender a essa demanda? Olha, atualmente vai ser muito difícil, né? Mas nós temos aí um horizonte de um trabalho que está sendo feito pela nossa direção geral em Brasília, junto com o Ministério da Justiça, o Ministério do Orçamento e Gestão, né? Com a própria Casa Segura da Presidência da República, para que a gente possa completar o quadro da Polícia Rodoviária Federal hoje no país, que são 13 mil homens, né? E esse quadro hoje não está completo. E a criação de concursos, vamos dizer assim, é como se fosse um gatilho, né? Toda vez que baixar o efetivo a um determinado nível, já se faz um concurso automático. Então são projetos que vão existir aí e que nós vamos precisar realmente para poder atender toda essa malha viária aí. Pertorceiro, muito obrigado por sua entrevista no nosso programa, sucesso na sua gestão aí frente à Polícia Rodoviária Federal e que a gente continue, a Polícia Rodoviária Federal continue sendo guardiã de vidas, né? Sobre tudo isso. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço aí. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição de toda a sociedade de São Motocrescense. Passamos o nosso número de emergência, o 9-1. E eu quero também aproveitar a oportunidade de convidar a todos aí para participar aí na audiência pública que vai ocorrer agora na Assembleia Legislativa aqui do Estado, que faz parte da... Vai ser hoje, é hoje, né? Isso, agora às 8 horas. 8 horas. Isso, nós vamos... Dentro desse encontro... Seria uma sequência do encontro. Isso, isso. É o último evento do encontro nacional. Então, para nós é importante, estão todos convidados aí. Eu agradeço realmente a oportunidade. Estamos à disposição sempre que for possível. Um abraço.